Tem novidade na programação do SBT Interior deste sábado, viu? É a volta da colunista social e apresentadora mais querida de Rio Preto, é a Cida Caram, minha amiga! Olha que legal, a partir de hoje você vai acompanhar tudo o que rola nos principais eventos aí da região. Você já conhece, né gente? A Cida sabe que vem coisa boa por aí com ela, ela sempre prepara as melhores coberturas e o SBT Interior mostra tudo pra você. A volta do programa Cida Caram é hoje, a partir da 1h15 da tarde, se eu fosse você continuaria ligado, viu? Tá imperdível como sempre.